Maldade, já tá racista, tá um viado. Já deu, dog, já deu. Até pra passar em universidade, precisa de cota e você fala que vai me passar. Porque você não coloca uma foto sua aí, um nome seu, tá ligado? Porque não, mano. Imagina colocar a foto pra você jogar um amarelo. Aí, amarelo, aproveita que você tem um X aí na máscara e... Cala a boca, ó. Só pra vocês entenderem, eu fui jogar uma partida de CSGO com meus amigos Perri, Filipão e o Slave. E esse é o Nick do Slave, o Nick que ele mesmo decidiu ter, isso há mais de 8 anos atrás. E há mais de 5 anos, tanto eu quanto Filipão o conhecemos. Por isso até, antes que vocês comentem merda, o Filipão em diversos momentos o chamava de Negão. É a forma carinhosa que o Filipão e outros amigos em comum o chamam. Porém, quando eu fui buscar a partida, entrou, né, de forma aleatória, visto que a série estava aberta a um cara e eu deixei ele lá. A ideia era eu gravar um competitivo e conseguir pegar algumas cenas com Alp Gangner. Alp que eu tinha adquirido recentemente. Porém, algo muito, muito chato aconteceu. Eu não tô nem aí se o cara tava brincando, não importa. Eu não tô nem aí se ele tava querendo chamar a atenção. Eu não acho que é algo que se faz. Não era a minha ideia postar esse vídeo, mas eu acredito que serve como uma forma de protesto e uma motivação até para vocês, sempre que presenciarem algo do tipo, retrucarem, não ficarem quietos e, se possível, explanem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. No vídeo de hoje, presenciei algo lamentável. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net Melhor site para você abrir caixas e ganhar skis de CSGO. Com o cupom DOG você ganha 40% de bônus. No mês passado, eu sorteei 5 M9 Dopplers para quem utilizou o cupom DOG e eu prometo que nesse mês o sorteio será ainda melhor. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho Insane.gg. Com calma e sabedoria, você pode multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, o cupom CACHORRU1337, você ganha 100% de bônus. Para mais depósitos, o cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado, eu sorteei 3 facas Marble Fade para quem utilizou um dos meus dois cupons aqui no Insane. E mais uma vez, eu prometo um sorteio ainda superior. O melhor rapaziada que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios. Tudo por um site, CACHORRU1337.net Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom. E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios. CACHORRU1337.net, link na descrição. CACHORRU1337.net, link na descrição. Mas vira muito troca aqui, velho. Liga, liga, liga. Tem que dar cover CT para plantar, Felipão. Olha aí, cover CT até aqui. É, esse último era CT já não. É, nada CT, nada CT. É isso, rapaziada. É a carrinha. Mano, relaxa, tá safe. Eu vou puxar B, mano. Só bangar para mim, né? Já vou maluco, já vou maluco. Vou fazer a banha atrasada aqui. Vai, pode bangar. Vai, Peri. Já vai comendo. Nossa, o que é isso? Net, mano. Mano, tem um sombra, velho. Ué, eu vou laranja. Planta aqui, laranja, louco. Caralho, Peri maluco, velho. 2L, 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 2L. Vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Tá, Jungle, Peri. Vou pegar a faca. Caraca, uma facadinha só no cara. Esquece! Você é retardado, por acaso? Leon, temos um problema aqui, irmão. O cara tá... O cara tá... Ele explodiu a cabeça na parede, velho. Oxe, daí ele voltou? Pô, new beta, new ba, new ba, new ba, new ba. Boa, Peri. Mano, ele bateu a cabeça na parede e explodiu, velho. De novo? God. Não, é, dá pra ganhar, rapaziada. Ó o caralho. Ixi, ligou. Ligou. Eu vou fazer a eco, velho. Caraca, é que o caramba. Manda pro pai, Felipão. Manda pro pai. Manda pro pai que é do pai. Ping 200. Felipão jogou. Peguei a amassada aqui, né? Come CT aí, Felipão. Ó, firmeza, mano. Nossa. Datei CT. Ele tava fofinho, ele tava fofinho, mano. Ué, não tava aqui, não? Faquinha, faquinha, faquinha. Faquinha. Caraca, de novo, fio. Esquece. Pesca meio, pesca meio, isso daí. Pode ir. Mano, essa aqui eu peço tranquilo. Caralho, meu, tá menos uma. Eu nem confio nele, meu. Ah, ele vai fazer uma agora. Confia. Olha a bala de alho. Calma, que é agora, velho. A gente tá enchendo o saco. Já vou mudar, hein. Já vou mudar, velho. Deixa o cara tirar você, não. Deixa o cara você tirar, não. Deixa o cara você tirar, não. Ele tá resenho, ele tá resenho, ele tá resenho. Espera. Caraca, quem fez essa molotov, mano? Acho que eu já acabo com a minha kill. Vai lá, até que enfim, hein. Aí, ó. Relaxa, pai. Ele vai fazer 30 ainda. Só CT. Peguei. Plantando o Liga, guys. Peguei. Peguei. Tá aqui. Confia que o pai joga, filho. Esquece. Rapaziada, rusha a B, rusha a B, rusha a B, rusha a B. Ó, vou rushar, velho. Se não tiver a bangzinha aí... Eu rusho, eu rusho a B. Tá carente, pai? Tá carente? Relaxa, negão, relaxa. Carente tá você de um kill, né? Vou te passar rapidinho. Relaxa, velho. Não virando o 007, tá safe isso daí. Que isso? Cê é louco? Tá bom tudo, velho. O cara tá travando mais que o Berengue Johnson. Sai, 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 sai. Boa, PR. Joga. Quer outra? Costa, 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 Costa. Costa? Cê é louco, mano. O cara meteu o louco, velho. Tava na van. Tá aqui, ó. Vai tomar uma bala. Obrigado, guys. Esquece. É, ele? Não, ele é o Alps. Ai, mano. Esse moleque da Alps, filho da puta. Quem? Quem? Fala dele, fio. Fui te passar. Fui, né? Fui te passar. Fui te passar. Tem moral. Por enquanto, tá sem. Irmão, por que é que a lata tá melhor, velho? O cara matou dois. O cara matou dois. O cara matou dois. Bora, bora, bora. Nossa, eu tô atrasado pra fazer bangzinha. Mas eu posso fazer um. Pode ir lá, negão. Meio nada por enquanto, mano. Vou bangar a liga. Come lá, Roxo. Vou bangar a liga pra você, pai. Banguei. Legal, vou desmocar. Vou desmocar a dívida, tá? Você é louco. Boa, PR. Joga. Mais um liga, mais um liga. Ela me deu o pé, vem a amarela. Que isso, cara. Pegando o pé, hein? Ele tá zoando. Relaxa. Ó, rapaziada. Presta atenção, ó. Mano, pra fazer a paz aí, ó. Ô, Roxo. Roxo. Roxo é lá com o amarelo e com o azuná. Eu bando, eu bando. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, só o último é o Felipão, caralho. Felipão é o rei de perder respawn, mano. O cara tá o Big David. Calama, ela entrou na frente, velho. Vai ter que entrar na frente mesmo, pai. Corte rápido. Pô, eu tô lá no c... Você é amarelo, velho. Mano, você tá com a mão de uma amada, velho. Tu é muito mal amada, velho. Deixa ele parar, tipo lá. É isso. O cara tá matando na faca, ganhando dinheiro. O cara mata o maduco a FK, parado e manda o chupa amarelo. Ó, Roxo e amarelo. Vocês dão com respawn pra B. Puxa B os dois aí, ó. Pra fazer as pazes. Puxa B os dois aí. É isso. Tem ele pegar a primeira kill, tem o outro. Tem que botar o outro pra... É isso. A cara tá livre, tá livre. B tá livre. É isso. Tem rato, tem rato. Vai lá, amarelo. Aproveita pra eu pegar a Tio que eles estão parados. Vou matar esse cara, negão. Não, mata não, mata não, mata não, mata não. Queimou aqui, ó. Queimou muito aqui. M4 de terra é o meta do... Meta do gaming. Os caras são meio ruins, velho. Sério, esses caras que são meio esquisitos, velho. Tá jogando pra esses malucos de lá, velho. Tá no nível, tá no nível. Tu não quer mudar de time, não, viado? Tá no nível, tá no nível. Não, 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 não. Não, não, não. Amarelo que não é igual nós. Como assim, pai? Como assim, entendi. Como assim, entendi. Cala a boca, irmão. Nem te conheço. Tá falando de como... Por quê? Você é horrível, pai. Você é horrível. Já roubou esse nível, piote. Eu não roubo, mano. Não faço essas coisas, não, velho. Eu não roubo, não, velho. Tá troca, não é possível. Você tá confundindo, entendeu? Roubar? Roubar o quê? Kill? Mano, quem é que fala em roubar kill na porra do CS, mano? 2021, caralho. É, não sei se é só a kill que ele rouba, não. Mano, dois... Olha o negão. Olha o negão. Pai, pra chamar o mano de negócio tem que ter intimidade, pai. Não te conheço, mano. Não te conheço pra chamar o negão. Quero que vocês se fodam. Tem que ter intimidade, pai. Tem que ter intimidade. Pô, já tem três lá, mano. Vamos tomar no c... A gente... Intimidade com o negão tem que ter a polícia. E aí, gente, tá atirando, caralho? Fala a boca, meu viado. O que você tá falando, mano? Assis, filha da puta. 2021, viado. Tá louco, mano. Mantenha esse louco pra... Mano, é isso que ele quer. Nem responde que é isso que ele quer. Ele quer fazer graça. Mano, o cara não joga nada. Vocês estão aí defendendo ele. Fica essa p... Aí, mano. Deixa ele, deixa ele. Vamos ver até onde ele vai. Esse pai, ele até me conhece. Tá querendo se aparecer. Que que ele falou, que ele falou, que ele falou? Qual foi? Não sei, esse que só tô defendendo ele pela cor. Não, tá lembrando que o cara é nosso amigo, graças. Tá falando bosta. A gente conhece ele ou não, mano. Quem é você, mano? Quem é você, mano? Eu conheço ele há seis anos e tomar no seu c... Se não, já dá um oi aí, viado. Porque a gente tá gravando tudo, porra. Ah, vai postar hoje no canal de vocês. Que sucesso vocês devem ter, mano. Olha, mais que você a gente tem, viado. Vocês, eu... Pode até, eu sei que tem. Amarelo, eu não tenho, não. Caralho, você é um bosse. Manda o currículo aí, Zleivão. Manda o currículo aí, Zleivão. Não, não gosta de droga, não, mano. Que isso? Esse cara tá tropa, com certeza, mano. Mano, fala que é brincadeira, por favor. Você tá só zoando, você dá zoeira. Por favor, não é embora. Zoando o quê, mano? Olha como esse cara é ruim, velho. Caralho. Não é possível. Você é bom, você é bom, você é bom. Quanto que você ganha jogando CS? Não ganho nada, mano, mas... Ah, tá. Então, você que é o bom do jogo. Aí, Amarelo, aproveita que você tem um X aí na máscara e... Cala a boca, velho. Não, não, tô te dando permissão de você chamar de neguinho, pai. Não, tô te dando permissão. Dog, vai lá, vou bangar pra você lá. Tô indo, puxa de alvo. Mãe, isso aqui tá uma porra aí, velho. É melhor... Vamos desistir, velho. Perrito, isso é a bomba, irmão. Pô, vamos quitar essa porra, então, que cai esse cara, velho. Vamos terminar essa porra, deixa ele aí. Deixa ele aí. Não, 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 vamos quitar ele. Mano, me passa na vida. Na moral, por que esse cara aí, velho? Esse cara já tá, mano, sem maldade. Já tá racista, velho, velho. Já deu, dog, já deu. Não pode se... Até pra eu passar em universidade, por ser de cota, e você fala que vai me passar. Quero descobrir quem é ele, velho, só isso. Ele é o Goku, ele não tem coragem da cara, não. Pede desconto pra essa porra. Ô, pai, que você não coloca uma foto sua aí, um nome seu, tá ligado? Por que não, mano? Imagina colocar a foto pra vocês não... Ah, não, não, não. Ah, mas ele tá só falando de mim. Será que é porque eu tô com uma foto? Vai, ajuda aí o vitimista. Vitimista, gente. Vai tomando seu pô, moleque, filha da puta, raça do caralho. Relaxa. É, você deve fazer muito isso aí mesmo. Que isso, mano. Caralho, puta. Caralho, velho. Tá foda. Errado não tá, errado não tá. Errado não tá. Mano, você tá engraçado, hein, viado. Você é louco, filho. Mas é mal? É ruim, tá ligado, viado. Ah, é um idiota. Não, eu sei, quer falar, mas não entro, velho. Não, eu juro que você me conhece, negão. Pra tirar minha paz, assim, deve ser uma coisa... Esse cara conseguiu, velho. Mas conseguiu tirar minha paz de uma forma. Dog, eu tô sem zero tesão de estar aqui, velho. Que que é ele, então? Que que é ele? Ou dá desconect de todo mundo. Ou dá desconect de todo mundo. Deixa ele sozinho. Não, eu prefiro eu vazar, velho. Joga aí, pessoal. Pega aí a bomba, assim, que deve explodir vários caixos. Que isso? Dá desconect aí, todo mundo. Deixa ele jogar sozinho. Deixa ele jogar sozinho.